Amém, amém, amém. Quero convidar a igreja a abrirem suas bíblias em Mateus capítulo 23, verso 15 e na sequência a gente vai pular lá para João capítulo 4. E nós vamos ler três versículos, Mateus 23, versículo 15, depois João 4, 21 e João 4, 24. E desde já queria dar o crédito desse sermão aqui, as conversas que eu tive com a Giovana, estava com tudo aquilo que a gente conversou na cabeça, isso tudo trouxe bastante reflexão para partilhar com vocês aqui nessa noite, com a Giovana que acabou de se batizar, com todos aqueles que nos assistem online também. Mateus capítulo 23, verso 15, Jesus diz o seguinte, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Pula para o 24, Jesus continua dizendo, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, estamos aqui Senhor, reunidos como igreja atua nessa noite, lendo as palavras que esses evangelistas atribuem ao Senhor. as Tuas palavras, pedimos por isso, que Teu Espírito Santo, Pai, venha nos iluminar nessa noite, para que a gente possa compreender o Teu Evangelho, compreender o Teu ensino. Ilumina as mentes e os corações, Pai, de cada um de nós. É o que eu peço por mim, o que eu peço por todos, em nome de Cristo, Jesus. Amém, amém, amém. Essa última semana saíram alguns dados do censo do IBGE de 2022. Provavelmente você se deparou com alguma notícia, se deparou com alguma manchete, alguma coisa aí nas suas mídias sociais. E os dados do IBGE, eles mostram que o Brasil, ele tem 580 mil estabelecimentos religiosos. 580 mil estabelecimentos religiosos, de todos os tipos, de todos os tipos. E aí, na notícia, vinha falando que as instituições de ensino, existem 264 mil e de unidades de saúde 248 mil. Ou seja, a notícia estava querendo dizer e sinalizar que há muito mais templos religiosos do que instituições de educação e do que também hospitais, lugares para a gente cuidar da saúde. Há muita controvérsia nessas informações, no sentido de como que a gente interpreta esses dados, jamais entraria nisso aqui agora durante o culto. Mas três coisas me parecem importantes de serem pontuadas sobre essas informações. A primeira, o número de templos de fato está aumentando. Fato. Você não precisa ser cientista político, analista do IBGE para perceber. Você passa na rua da sua casa, você pega o carro, vai dando um rolê por aí, em algum cantinho, você vai perceber que existem ruas que tem assim, não tem uma igreja evangélica, tem 15. É uma em cada lugar. Então, a gente percebe empiricamente, olhando, observando, que o número de templos religiosos e, de maneira particular, os evangélicos, está aumentando significativamente. Segunda informação importante para a gente perceber nisso que o IBGE está sinalizando. O número de evangélicos poderá ser maioria no Brasil em 2030. Muito provavelmente, se toda a tendência continuar do jeito que está, a tendência é que em 2030 os evangélicos ultrapassem outras religiões cristãs, e não cristãs também, obviamente, e se tornando a maior religião do país. Essa é a segunda constatação. A terceira constatação que eu quero fazer com vocês aqui, e aí é pitaco meu, é aquilo que eu tenho observado, que eu tenho percebido, não sei se você enxerga assim também. Embora existam mais templos, e embora o número de evangélicos esteja aumentando ao ponto de 2030, talvez seja a maior religião do país, a sociedade não está melhorando. Não está melhorando. As coisas continuam complicadas, continuam ruins. Para tomar só um exemplo assim, o Rio de Janeiro continua lindo, em algum sentido, mas em outros muitos sentidos, e eu estou falando de lá porque lá a concentração de evangélicos é um negócio assim, avassalador. O meio batista lá no Rio de Janeiro, é muito interessante ver lá no começo do ano passado, você liga a TV assim, você assiste programas evangelísticos, tele-evangelísticos, programas religiosos, evangélicos, de batistas, batistas tradicionais. É um monte assim, é um monte. E continua cheio dos problemas. A pergunta que eu quero refletir com vocês aqui nessa noite, o que é se converter? O que é se converter? O que significa uma conversão? O que significa? Será que conversão está relacionada com aumento de templo, quantidade de templos? Será que conversão tem a ver quando um grupo de uma determinada religião começa a aumentar, 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 como está acontecendo no Brasil? Será que esse fenômeno que a gente está observando, que o IBGE está sinalizando? Será que isso que está acontecendo é conversão? De maneira ainda mais específica, o que é se converter a partir daquilo que a gente aprende com Jesus? É essa a pergunta que eu quero tentar trabalhar com vocês a partir dos textos que a gente leu no começo dessa mensagem. E olha, Jesus falou sobre isso. A gente leu ele falando algo sobre isso, de maneira mais direta e clara, usando o termo ali com os fariseus, que eles vão, atravessam céu e mar para converter, fazer alguém convertido. Jesus tratou desse assunto. E quando Jesus trata desse assunto, meu irmão e minha irmã, você precisa ler o texto bíblico com os olhos abertos. para perceber que quando Jesus aborda esse tipo de questão, Jesus ele é extremamente contundente. Jesus ele é extremamente subversivo. Jesus é extremamente radical, revolucionário. Quando Jesus toca nessa questão, toca sobre o que se trata, o que é se converter, o que é receber a Jesus. Quando Jesus aborda esse tipo de assunto, ele o faz de uma maneira tal, que ele incomoda muita gente. Já ouviu aquela história, né? Às vezes a gente quer brincar, tirar sarro de alguém, né? A gente fica falando, o fulano incomoda muita gente. Já fizeram piadinha disso com alguém? Uma vez quando era moleque, a gente viajou para a praia, mas tinha um camaradinha lá, um amigo nosso lá, né? Que menino chato. Gente do céu. O cara se incomodava, né? Jesus obviamente não incomoda pelo fato dele ser chato. Mas Jesus, ele produz alguns climões. Sabe climão, né? Quando chega assim, está rodando uma rodinha de conversa, a gente está batendo papo, aí chega o Edson. É, isso aí que vocês estão falando aí está errado. Por exemplo. Nossa. Climão. Todo mundo em silêncio. Jesus, quando trata dessa questão, ele produz um climão. Um mal-estar. E, obviamente, é esse tipo de mal-estar que leva ele para onde? Para a cruz. Os religiosos com quem ele lida querem crucificá-lo. Querem silenciá-lo. Querem cortar o mal pela raiz. Porque aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus transmite, afeta a religião que está instituída ali. Tanto em Jerusalém, como também lá nos montes sagrados em Samaria. Como é o caso da Samaritana. Então, Jesus vai dizer, por exemplo, sobre conversão lá em Mateus 23, 15, que esses fariseus e mestres da lei, eles são hipócritas. Eles vivem uma religião de aparência. Eles são atores. Eles têm uma coisa por fora, mas por dentro é pão bolorento, dizia a minha avó. Pão bolorento. Por fora é uma coisa, por dentro é outra. E aí ele diz assim, olha, eles percorrem terra e mar. Eu falei céu, mas é terra e mar. Para fazer um convertido. Ou seja, os caras se esforçam para fazer evangelismo. Os caras marcam a reunião no templo, dia tal, hora tal, a gente vai fazer evangelismo. Prepara aí tudo que tem que preparar que a gente vai evangelizar. A gente vai converter o pessoal, vai trazer eles para a gente. E aí Jesus diz o seguinte sobre o evangelismo dos mestres da lei. Que quando eles conseguem converter alguém para a religião deles, essa pessoa que vem de fora para dentro, se torna duas vezes mais filho do inferno que eles. Se torna pior que esses mestres. Olha o que Jesus fala de conversão. E aí, na conversa com a mulher samaritana, que eu acredito que a maioria aqui já deve ter ouvido algo a respeito, que Jesus está atravessando um lugar, ele passa por um poço importante para a tradição judaica. E existe uma mulher lá, nas redondezas de Samaria, ela sai da cidade e vem tomar água no poço de manhã ao meio dia. Uma mulher sozinha, provavelmente alguém muito marginalizada marginalizada na sociedade, ela provavelmente, ela era muito mal vista. E Jesus para e conversa com ela. E vai trocar uma ideia com a samaritana, por isso a mulher samaritana. E ele conversa com essa mulher samaritana e começa a bater papo com ela e chega um dado momento em que ele diz isso aqui no verso 21 para ela. Crê em mim, mulher. Porque está chegando a hora em que vocês não adorarão o pai nem neste monte, em Samaria, que é o lugar da religião dela, e nem em Jerusalém, que é o lugar de uma outra religião da qual Jesus fazia parte. Porque essa mulher, ela está confusa. Quando ela começa a indagar Jesus, ela está confusa. É como se ela estivesse perguntando assim para Jesus, Jesus, como que eu me converto? Qual que é o lugar certo para eu ir quando eu aceito a Jesus para eu me converter? Porque estão falando para mim que o lugar certo para ir é nesse monte aqui, ó. Falam para mim que o lugar certo é lá. Só que os judeus, eles falam que é em Jerusalém. Então ela está completamente perdida, ela não sabe para onde ela vai. Ela não sabe que rumo que ela toma. ela não sabe se ela vai ser preteriano ou batista. Ela não sabe se ela é católica ou protestante. Ela não sabe se ela vai para uma religião de matriz afro ou se ela vai para o cristianismo. Ela não sabe se ela vira budista ou se ela vira batista. Ela não sabe. E está todo mundo buzinando na orelha dela. Aí tem a galera lá do povo dela que está dizendo assim, ó, o monte certo para adorar a Deus é aqui, é nesse monte aqui. Provavelmente o monte Jerezim. Mas vocês ficam falando que é Jerusalém. Aí vem Jesus. Aí você fala assim, a Jesus vai explicar para ela como se converter, né? Jesus vai dar o passo a passo, vai explicar para ela para que monte que ela vai, que pastor que ela procura, como que ela aceita Jesus, que oração que ela repete. O que acontece nesse processo? Aí Jesus vem e faz o climão. Ele fala assim, ó, está chegando uma hora, mulher, crê em mim. porque está chegando uma hora que não vai ser nem no seu monte. Poxa, um judeu falando que não vai ser no monte de Samaria, está joia. Só que daí Jesus mete essa. Não vai ser também lá, lá em Jerusalém não. Gente, Jesus está dizendo que não vai ser em Jerusalém. Se tem um lugar mais religioso no planeta Terra, é Jerusalém. e Jesus está dizendo e respondendo para ela, não é nem aí, que é óbvio que não é aí, a partir de um judeu falando, mas nem em Jerusalém. E aí no verso 24 ele diz para ela, porque Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Que é, portanto, a verdadeira conversão a partir de Jesus. que é se converter a partir de Jesus. É simples, a resposta categórica é essa. Você se converte quando você adora a Deus em Espírito e em verdade. Você é um adorador que adora a Deus em Espírito e em verdade? Você está dentro do critério de Jesus. Ah, mas em qual monte? Calma aí que a gente vai chegar lá. Mas é em Espírito e em verdade. Aí sim, aí é a conversão à luz de Jesus. Quais são as implicações desse ensino de Jesus? Quais são as implicações desse ensino de Jesus? Meu irmão, minha irmã, primeira lição que a gente tira disso que Jesus está ensinando. Deus, preste atenção no que eu estou dizendo. Deus, porque Ele é Espírito. E quando chegar a segunda-feira e o relógio despertar às seis da madrugada, como diria o pastor Claudomir, o culto continua. O culto não acabou não. Porque celebrar e engrandecer e adorar o Deus que a gente está professando não é o Deus dos batistas. Não é o Deus dos metodistas. Não é o Deus dos católicos. Não é um Deus que está limitado e fronteirizado. Ah, eu vou sair da minha casa hoje para adorar a Deus. Ô louco, meu, que deusinho é esse que só cabe aqui? Que deusinho michuruca é esse que só cabe num templo? A gente vem para cá e adora o Senhor, louvado seja Deus por isso, mas saiba que Deus você está adorando. Ele é um Deus que é Espírito. Ninguém aqui está autorizado e tem condição de ser o gestor do sagrado. gerenciar Deus. Isso está para além das nossas capacidades. Por isso que a gente vem aqui em humildade. Por isso que não cabe na adoração cristã arrogância. Por isso que não cabe na adoração cristã soberba. Não cabe. Porque o Deus que a gente está adorando Ele é Espírito. Ele não pode ser contido. Ele não pode ser domesticado. O pastor André não tem controle de Deus. O pastor Elionai não tem controle de Deus. Não tem bispo, não tem apóstolo, não tem clero, não tem ninguém que tem controle de Deus. Nenhum de nós tem controle de Deus. É por isso que a gente se dobra. É por isso que a gente se prostra. É por isso que a gente reverencia. É por isso que a gente silencia. É por isso que a gente fica, sabe, em estado de contemplação diante do mistério do eterno. Desse que está para além daquilo que eu entendo, daquilo que eu compreendo, dos livros que eu leio, da maneira como interpreto. Deus está sempre além, sempre além, sempre além. Quero te convidar nessa noite, nesse momentinho da mensagem, meu irmão. Adorar em espírito e em verdade. Porque não é nem no monte A, nem no monte B, nem no templo C, nem no templo D. E se você tem a possibilidade de estar aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, curva o teu coração diante da majestade de quem Deus é. Se entregue diante dele, o reverencie, silencie em humildade, em quebrantamento, porque Deus não está nem no monte Jerezim, nem em Jerusalém e nem aqui somente. Ele está em todo o lugar, em todo o cosmo. Deus está em cada molécula da existência. Deus está em tudo. Não há um lugar onde Ele não esteja. Porque Deus é Espírito. É Espírito. A segunda implicação do que a gente consegue entender sobre conversão quando a gente entende isso que Jesus ensina sobre adorar em espírito e em verdade é que a relação com Deus é de dentro para fora. A relação que a gente deve construir com Deus é de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. Nunca é de fora para dentro. Porque a gente precisa adorar a esse Deus que é Espírito como? Em espírito, em verdade. Esse Espírito e em verdade no qual nós devemos adorar a Deus, isso toca algo da nossa interioridade. Eu não tenho raio-x celestial aqui para averiguar o nível de qualidade da adoração dos irmãos e das irmãs. Eu não tenho o termômetro da adoração em que eu meço se você está adorando muito, está adorando pouco, está adorando médio, precisa melhorar mais, está quase na reserva, tem que subir, tem que aumentar, levanta mais a mão, canta mais louvor. Não tenho. Ninguém tem. O único capaz, o único capaz de fazer um raio-x da tua alma, do teu interior, é o Senhor. Agora, cabe a nós entendermos que a verdadeira adoração, ela acontece obrigatória e necessariamente em espírito e em verdade. Não tem a ver com aparência. Eu brinquei com o Gildo hoje, e eu estou também igualzinho você, Gildo. A gente, homem, quando vem bonitinho para a igreja, com uma roupa legalzinha, uma calça com a barra certinha, um sapato que combinou, eu brinquei com o Gildo, foi a Cleide que te arrumou hoje, a ela, é pastor, foi mesmo. Eu igualzinho, igualzinho, a Línia que escolheu o look do dia, como elas dizem, o look do dia. A gente vem bonitinho, a gente vem arrumadinho, exterioridade, exterioridade, graças a Deus pelas nossas mulheres que cuidam da nossa exterioridade. A Línia me chama às vezes de Playmobil, porque ela fala assim, a cabeça está de um jeito, o corpo está de outro, o sapato está de outro jeito, aqui está esporte, aqui está social, aqui está não sei o quê. Eu falo, Ih, Aline, me ajuda aí a equilibrar as coisas. Exterioridades, aparência, e tem o Playmobil crente, tem o Playmobil do Monte Jerezim, tem o Playmobil do Monte de Jerusalém, tem o Playmobil Batista, tem o Playmobil, Presiditeriano, tem o Playmobil Metodista, tem o Playmobil Católico, tem um monte de Playmobil. Um monte de gente que consegue tranquilamente, inclusive, acho que eu estou fantasiado disso, de pastor, Batista, protestante. Exteriormente, eu pego minha Bíblia, minha Bíblia está aqui, saio ali na rua, quem vai olhar para mim e vai falar que eu sou o quê? Crente. Se me conhecer um pouco, viu algum vídeo, você é aquele pastor lá, o André Anez, a pessoa vê. Como que ela vê? Exterioridade. Aparência. Eu pareço com. Eu pareço com. O problema aqui, o que isso tem a ver com conversão? Nada. Nada a ver. Eu posso estar parecendo um pastor, pregando como pastor, usando a Bíblia de pastor, pregando a Bíblia, fazendo tudo como pastor, e não ser convertido? Com certeza. Com tranquilidade. Porque a conversão não tem a ver com a aparência. A conversão tem a ver com o quê? Com a interioridade. Quem me conhece mesmo, a Aline me conhece melhor que todo mundo no mundo, mas nem ela conhece o fundo da minha alma como Deus conhece. Só Deus conhece o teu interior. Só Deus é capaz de sondar as suas intenções. Só Deus é capaz de saber o que tem por detrás do Playmobil cristão que você veste igual eu vestimos nessa noite para vir para a igreja. Só Deus sabe o que está acontecendo dentro de nós. A exterioridade não é capaz de sinalizar de uma maneira cabal que aquela pessoa é ou não é de Deus. Portanto, as aparências enganam. As exterioridades enganam. Não se trata do lugar que você vai, do monte que você frequenta. Não é a forma que você adora, não é o jeito que você louva, não é o jeito que você medita, que você prega. Não é o jeito que você gosta, não é o jeito que você não gosta. Não são os elementos exteriores. Irmão e irmã, a nossa fé cristã tem relação com o nosso coração. É esse lugar que é o lugar da espiritualidade cristã. É o coração. É aquilo que a gente não consegue muitas vezes, é claro que esse coração, esse bom coração, ele exala de dentro para fora. A gente percebe frutos, a gente percebe sinais de que aquela pessoa realmente, ela é um adorador em espírito, em verdade. ela se torna uma pessoa branda, ela se torna uma pessoa paciente, ela se torna uma pessoa amorosa, ela se torna uma pessoa bondosa, porque aconteceu algo na alma e esse algo da alma exala. O bom perfume de Jesus, que Paulo também vai dizer, ele exala, a gente sente o cheiro do evangelho em pessoas que tiveram o coração afetado pelo evangelho. por Jesus. E da mesma forma, quando não aconteceu nada lá dentro, o que exala? Ixi, mau cheiro. Não tem perfume nenhum. Exala maldade, exala ressentimento, exala infidelidade, exala coisa ruim. Agora, quem tem o discernimento para saber exatamente o que aconteceu lá dentro? Somente ele. Somente ele. A gente vê alguns frutos. alguns frutos. Mas bateu o martelo somente o Senhor. Estejam atentos a isso. Adorem espírito em verdade. Tomem cuidado com a hipocrisia. Tomem cuidado com as máscaras que a religião, ela serve para a gente a todo instante, a todo momento. Rejeitem elas. Não aceitem essas máscaras. Procurem um caminho de autenticidade, um caminho da verdade, um caminho da interioridade. cuide da sua alma, cuide do seu interior, se coloque diante de Deus, na presença de Deus e peça para o Espírito sondar o teu coração e faz como o salmista. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mal e me conduz por veredas de justiça. Vê se há em mim. Faça isso, sabe durante quanto tempo? Durante a sua vida toda. Toda. Porque não tem um dia que a gente fica bom. Não tem um dia que a gente pode parar de fazer isso. A gente precisa sondar o nosso coração porque é lá que está o que verdadeiramente importa para o Senhor. Adorem em espírito e em verdade. Não nesse monte, não no outro monte, não nesse lugar, não naquele lugar, não com aparências, mas em espírito e em verdade. Que tipo de conversão, portanto, é essa que Jesus está dizendo. Eu diria e ousaria chamar de conversão do coração. É essa conversão que Jesus quer. Ele não quer uma aparência que muda. Ele quer um coração transformado. Como diz o profeta, um coração que não é pedra. Um coração que agora se torna carne. Porque não é o local mais importante como a gente viu. Não são as aparências, a exterioridade que é o mais importante. O importante é de dentro para fora. é o coração que se escancara e se abre para Jesus que é o que importa. É isso que importa. Agora Jesus, ele faz algo que é interessantíssimo a gente pensar aqui nessa noite. Ele fala para essa mulher samaritana, não é aí nesse monte que você está dizendo e não é em Jerusalém. Eu fiquei fazendo um exercício aqui. E se Jesus virasse para essa mulher samaritana, se Jesus tivesse só o nome de Jesus mas não fosse Jesus. É uma hipótese, estamos imaginando aqui. E Jesus virasse para ela e falasse assim, olha, você está certo, não é nesse monte aqui não que você está. Não é em Samaria. É lá em Jerusalém. Lá que é o certo. Procura o rabino tal, o rileu, procura o rabino rileu, ele vai te orientar, vai te conduzir, você vai fazer uma classinha, você vai se preparar para dar entrada na religião, tal, 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 tal. Jesus falando isso para ela, você acha que essa mulher aceitaria ir para Jerusalém? Eu acredito que sim, muito provavelmente. Se Jesus falasse com uma convicção ali de um líder religioso, ela estava meio confusa, eu acho que ela aceitaria, falar assim, tá bom, vou topar, vou para lá. E provavelmente essa mulher viraria, sabe o quê? Cria dos religiosos lá de Jerusalém. E a partir daquilo que Jesus está ensinando para a gente, do que a gente leu lá em Mateus, ela se tornaria duas vezes mais filha do inferno do que os caras com quem ela foi aprender a religião dela. Muita gente, meus irmãos e irmãs, tem muita gente nas Samarias por aí. E tem muita gente fazendo uma coisa que eu já ouvi de alguns e de maneira particular de um rapaz uma vez. Ele falava assim, ah, eu quero me converter, vou me converter um dia, mas quando eu me converter, aí eu vou parar de ir no futebol de quarta-feira que eu vou, aí eu vou parar de fazer isso, aí eu vou parar de fazer aquilo. Se eu me converter mesmo, mas um tom assim meio de soberba, sabe? A pessoa de fora da igreja e falando assim, se um dia eu me converter, eu vou me tornar um cara bom lá na igreja. Pessoa de fora de Samaria querendo ir para Jerusalém. Gente, que medo de alguém assim. Que medo. A pessoa está, olha, percebe o que está acontecendo? A pessoa está vislumbrando a conversão dela lá na frente, já dizendo que quando ela vier para dentro, ela vai se tornar já duas vezes mais filha do inferno do que os que já estão lá. Gente, isso não é conversão. A gente ser movido a se converter, se converter, movidos já por aparências, já de dentro para fora, de fora para dentro, tem algo grave de errado aí. Tem algo equivocado. a verdadeira conversão que acontece em espírito em verdade acontece na conversão do coração. Acontece, sabe, como um sopetão do espírito, um sopro que não te faz se tornar um mala. Faz você se tornar alguém humilde, quebrantado. Puxa, eu sou um pecador. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da misericórdia. eu preciso de um salvador. É assim que é a conversão. Ela acontece de dentro para fora quando essa pessoa ela tem a coragem de abrir as coisas mais sujas que existem dentro dela e colocar elas diante de Deus. De dentro para fora. Samaria para Jerusalém aqui, se Jesus fizesse isso, se essa mulher fizesse isso, ela ia estar na mesma situação desse menino aqui que um dia falou comigo. É, se eu me converter, aí vocês vão ver o que é crente para valer. Não vai ser que nem esses hipócritas aí não. Olha a mentalidade do sujeito. Deus que nos livre de gente assim. Isso é, isso como diria a canção, isso é maldade de gente boa. Maldade de gente boa. Não é esse tipo de conversão. Tampouco é a conversão que vai de Jerusalém para Samaria. Sabe esses de Jerusalém que Jesus está falando em Mateus? Que se prepara e atravessa a terra e mar para ir converter a galera? Também não é esse tipo de evangelização, não é esse tipo de conversão que Jesus está ensinando. Porque esse tipo de conversão, esse tipo de evangelização é cheia de arrogância. Eu tenho a verdade, você não tem. Eu estou lá em cima, você está lá embaixo. Isso é cheio de sectarismo, cheio de preconceito, cheio de racismo religioso. Isso é elitismo. É aquele papo, sabe? Nós somos os eleitos. Quem já ouviu isso? Somos os eleitos. Nós somos os escolhidos. Nós somos os predestinados. Em alguns lugares o pessoal fala nós somos os 144 mil. Rapaz, meu, nós somos os 144 mil. Vou contar mais uma ilustração aqui, mais uma história. Já contei isso lá no retiro da igreja ano passado. Uma irmã muito querida, muito preciosa, certo dia ela contou a seguinte história para mim. Uma irmã crente, fiel, o irmão, era de uma outra religião. Dessas religiões assim, sabe? Dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados, dos bons. Aí, essa pessoa, esse irmão de sangue virou para essa irmã querida e disse para ela assim, olha, você sabe que o dia que eu estiver indo para a glória, para a eternidade, para o céu e ver você, porque você não é da minha religião, indo lá para o inferno, se eu tiver a chance de pegar, esticar a mão e puxar você para cima, para o céu comigo, eu não vou poder fazer não. Falou para a irmã de sangue. Aí, essa irmã querida virou para o irmão e falou assim, olha, eu vou te dizer que se eu tiver um dia indo para o céu, para a eternidade e ver você indo lá para o inferno e eu tiver a possibilidade de estender a minha mão e trazer você comigo, você pode ter certeza, meu irmão, que eu vou trazer você comigo, que eu vou trazer você comigo. Percebem? O tom desse irmão, o tom na maneira como ele entende a conversão é isso aqui. Elitismo religioso, racismo religioso, sectarismo, preconceito, arrogância pura, mas Jesus diz em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nós precisamos ter um coração que se abre para Jesus. Para Jesus. Um coração aberto para Jesus e que não tem limites para vivenciar a fé. Não tem limite do templo, não tem limite dos tradicionalismos, não tem limite das exterioridades, não vê limite nas aparências. Um adorador que adora em espírito e em verdade não tem limite para vivenciar, para experimentar a sua fé. Adorem a Deus em espírito e em verdade, meu irmão, minha irmã. E não tenham limites para amar. Adorem a Deus em espírito e em verdade não tenham limites para servir. Adorem a Deus em espírito e em verdade não tenham limites para se doar. Adorem a Deus em espírito e verdade. Porque se assim vocês os fizerem, vocês serão discípulos de Jesus. Vocês serão discípulas de Jesus. E não haverá barreira para a maneira como o Evangelho vai exalar em você e vai se espalhar por esse mundo. Seja no Monte Á, seja no Monte Gerezino, em Jerusalém, no Oriente Médio, na África, na América do Norte, na América Latina, onde você estiver saindo desse culto, entrando no teu carro, o Evangelho vai pulsar. Jesus vai pulsar. Na sua casa sozinho, talvez, quando você sai daqui, talvez você mora sozinho. Tem poucas pessoas perto de você. Jesus vai estar lá na sua solidão também. Jesus vai estar em todos os lugares porque não vai haver limite para aquele que vive e adora o Senhor em espírito e em verdade. Dois desafios nessa noite quero colocar aqui para você. O primeiro deles, irmão, irmã, se converta a partir daquilo que Jesus nos ensina. Abra o seu coração para receber o Evangelho e para adorá-lo em espírito e em verdade. E eu não quero com isso, com esse desafio, esse apelo, a tua conversão, eu não quero com isso te dizer qual que é o monte certo para adorar. Eu não quero com isso te dar alguma cartilha para você poder seguir. Eu não quero inflar as estatísticas do nosso país com esse apelo. Eu quero te dizer que o Espírito Santo do Senhor está nesse lugar. E se você não se converter aqui, na hora que você engatar a primeira marcha ainda tem chance. Na hora que você estiver atravessando Osasco para a tua casa, Jesus ainda está lá, o Espírito está lá. Durante a semana onde você estiver, o Espírito vai estar soprando. Escancare teu coração para a graça de Deus e adore Ele em Espírito e em verdade. Esse é o primeiro desafio que eu quero te fazer. Em segundo lugar, viva adorando a Deus em Espírito e em verdade. Irmão, irmã, para de se preocupar com qual o monte certo. Irmão, irmã, para de se preocupar com as exterioridades. Irmão, irmã, tem um monte de coisa na igreja que eu não gosto. Não sei se vocês sabiam disso. Tem um monte de coisa que não é do meu gosto. O que é meu gosto? Eu quero adorar Deus em Espírito e em verdade. Eu quero cuidar da minha interioridade. Eu quero ouvir o César pregando e o Evangelho falando na minha alma. Eu quero bater um papo com o Alexandre e ser edificado. Eu quero ter um café com a Giovana e perceber o Espírito Santo se movendo. quero tomar um lanche com o Edson e a gente ter um tempo maravilhoso juntos. É isso que eu quero. Eu quero experimentar a realidade de Deus no corpo místico dele que somos nós. Para de se preocupar com os detalhes da religião. Isso são detalhes perto daquilo que verdadeiramente importa. Importa é viver essa fé sem limites, viver essa fé sem fronteiras. É isso que importa. Portanto, viva essa fé sabendo que você precisa entender que ela tem que te levar para todos os lugares e ser cristão, ser discípulo, ser discípulo em todos os lugares. Abra-se para aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, talvez no seu emprego. eu espero que todos vocês aqui, eu não espero que todo mundo vire pastor, pastora. Eu espero que você viva a tua fé na medicina. Eu espero que você viva a tua fé para a glória de Deus, quem sabe investir no tempo tentando descobrir a cura do câncer. Eu espero que você viva procurando tentar criar um novo hospital. Eu espero que você quando ouvir essa mensagem, eu não espero que você vire um beato e vá para o monte onde Deus está. Eu espero que você vá para a vida, vá para a existência, vá para a caminhada e quem sabe se matricule e se coloque num edital de professor de escola pública para dar aula de matemática e perceba que o Espírito Santo está lá, que você é um adorador que adora em espírito e em verdade lá na sua sala de aula. Eu espero que você meu irmão e minha irmã seja um adorador em espírito e verdade e cuide de pessoas. Seja lá onde elas estiverem e quem sabe o seu pai e sua mãe que está doentinho, que está precisando de assistência, que está precisando de cuidado, que está precisando de amparo. Seja um adorador em espírito e em verdade lá. Seja um adorador em espírito e em verdade vivendo para a glória de Deus a sua vida. É isso que eu espero de você, Giovana. Você vai discernindo o sopro do Espírito ao longo da sua vida, que tem muita vida para frente, 19 anos e quando você escolher a sua profissão, espero que você enxergue Deus. Quando você for ler um livro, você perceba o Senhor ali com você. Quando você estiver com as suas amigas, que você eu estou adorando em espírito e em verdade. Seja lá onde eu estiver. O aumento dos templos religiosos não significa nada. O aumento dos evangélicos no Brasil não significa nada. Evangélicos serem a maioria no país não significa nada. Porque o que significa alguma coisa de fato? Adoradores, adoradoras que adoram Deus em espírito e em verdade. Isso sim é o que importa. Isso sim é o coração do que significa a conversão a partir de Jesus. Quero te convidar a baixar a sua cabeça nesse momento, colocar a sua vida diante do Senhor. e se perguntar nessa noite de maneira muito honesta, muito sincera, se perguntar será que você não está como essa samaritana? Onde é o lugar certo de adorar? Para qual monte que eu vou? Para qual caminho que eu sigo? Onde eu devo estar? eu quero te dizer a mesma coisa que Jesus disse para ela, creia em mim, creia em mim, porque já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é nem nesse monte, nem no outro monte, Deus é espírito e é necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade. Rasga o teu coração na presença de Deus. Se derrama na presença do Eterno nessa noite. Coloca diante dele a tua confusão. Coloca diante dele o teu interior. Coloca diante dele quem você verdadeiramente é. Peça para ele junto do poder do espírito dele te conduzir, te inspirar, te converter, te levar pela vida, pelos caminhos da existência experimentando essa adoração em espírito e em verdade. que você sinta a presença dele, não somente aqui, mas sinta a presença dele no teu carro, sinta a presença dele na tua casa, sinta a presença dele durante o expediente, sinta a presença dele ao se deslocar para algum lugar, sinta a presença dele junto dos seus amigos, sinta a presença dele junto do seu filho, da sua filha, sinta a presença dele, enquanto você estiver numa semana atribulada, difícil, complicada, seja um adorador em espírito e em verdade, porque o Senhor é espírito, ele está ali, abra seu coração, abra os olhos do teu coração para perceber a presença de Deus, e ao perceber que ele é maior do que você achou que ele era, se curve, se prostre, adore, contemple, silencie, diga que você o ama, diga que ele é bom, contemple ele, aqui na igreja, sim, na igreja, mas contempla ele também, quem sabe no momento em que você tomou aquele cafezinho na saídinha do trabalho, contemple ele também na hora de estudar, contempla ele também na hora de ter um momento gostoso com a família, contempla a presença de Deus nos momentos difíceis, de sofrimento, de dor da existência, ele está ali, viva Deus, não coloque fronteiras para ele, meu irmão, meu irmão, experimente a realidade do eterno, porque ele é bom, porque ele é eterno, porque ele é profundo, deixe ele fazer coisas novas na sua vida, deixe ele agir com criatividade no seu ser, deixe ele transformar a tua alma, se reconverta, experimente do novo dele, jogue fora esse odre velho, pegue o odre novo, para que o vinho novo de Jesus, desse que é espírito e que nos chama para adorá-lo em espírito e em verdade, para que isso possa acontecer de uma maneira real, pai, Senhor, queremos ser esses adoradores, que te adoram em espírito e em verdade, pai, eu quero ser esse adorador, nos ajuda, nos dá clareza, nos dá discernimento, para entendermos que o Senhor não está num lugar específico, para entendermos que o Senhor não olha as aparências, e que a gente possa se inspirar para te adorar em espírito e em verdade, no fundo da nossa alma, para que o Senhor olhe para dentro de cada um de nós e se agrade, e se agrade, pai, não porque a gente é perfeito, mas porque o nosso coração é um coração quebrantado na tua presença, é o que eu te peço por mim, por todos nós em nome de Jesus, amém, amém e amém.